O link que foi já compartilhado aqui, eu peço até prazer novamente, do YouTube, porque nós já estamos chegando, ultrapassamos 450, temos um limite de 500, que é um sinal de sucesso da mobilização que nós estamos fazendo, você pode compartilhar aqui a apresentação e tentar iniciar, ou se você quiser tocar direto também pode, porque você conhece bem, você tem que repetir as vezes feitas a apresentação. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto